Música Depois de mais de seis dezenas de anos, o Conselho de Montalagre teve o privilégio de receber novamente a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A Virgem anda em peregrinação pelo país e Montalagre e algumas das freguesias do Conselho, por onde Nossa Senhora de Fátima passou, prepararam-se a rigor para receber a tão querida e amada Virgem Maria. A primeira paragem em Terras de Barroso foi no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Vila de Perdizes, onde se realizou uma missa campal, orada em conjunto pelo Parco Toquim e o seu colega vindo da Galiza, sendo esta pronunciada em galego e português. Os vizinhos cristãos espanhóis marcaram presença também. No percurso para a Vila de Montalagre, houve várias paragens com agradáveis e sentidas recepções, nomeadamente em Solveira, que aguardava a chegada da Virgem Peregrina com ansiedade e emoção. O momento alto do dia foi a chegada à sede do Conselho, onde esperava, na Rotunda dos Bois, uma multidão de fiéis não quiseram deixar de passar este momento histórico para receber a Nossa Senhora de Fátima e poder sentir de perto a emoção e o calor que ela transmite. O Padre Vítor Pereira referiu a importância desta descentralização da imagem de Nossa Senhora de Fátima nesta iniciativa de peregrinação. A visita desta imagem deve-se ao facto de nós daqui a dois anos vamos celebrar o centenário das aparições de Fátima. E então resolveu-se envolver, digamos que todo o país, todos os cristãos do país, para que sintam que Fátima não é só de Fátima. É um altar do mundo, como se diz muito bem. E então se é um altar do mundo, ela veio-nos visitar a todos, para nos envolver a todos, para nos pôr todos em sintonia com os outros, para depois, devidamente, então em 2017, esperamos nós, com a presença do Papa Francisco, celebrarmos o centenário das aparições de Fátima de Nossa Senhora. Os crentes recordam com emoção e saudade a primeira passagem de Nossa Senhora de Fátima. Há 60 anos estive aqui, quando a Virgem Peregrina também percorreu e veio aqui a Montalegre. Montalegre, em Sertâmbio de Afetos, recebia a Senhora. E tenho uma recordação desse tempo, quando Nossa Senhora de Fátima veio aqui também a Montalegre. E então, minha mãe, que ainda era viva, disse-me assim, diz, ó meu filho, eu queria oferecer os meus brincos à Nossa Senhora. Ó mãe, faça aquilo que entender. E ela, que era uma mãe cabaneira, uma mãe pobre, digamos assim, pois ofereceu aquilo que tinha de melhor. Os brincos das orelhas. Portanto, esses gestos, seja da Maria, minha mãe, seja de todos aqueles que aqui estão, é um gesto que nasce no fundo do coração. É importante esta riqueza espiritual do povo de Barroso. É um dia histórico, basta que recebi muita gente, acho muito bonito, porque a Senhora de Fátima, que já viu cá no ano 1954, eu era pequenina, e realmente é uma grande recordação. E estou a dar os parabéns ao pessoal de Montalegre, que fizeram um tapete muito bonito para aceitar a Senhora de Fátima. Claro, que é um dia muito especial, então temos aqui a Senhora de Fátima tão perto, não havíamos de ver, cá vir a ver a Senhora de Fátima. Tantas vezes vemos aqui a Leiria, longe, e aqui é pertinho, temos que aproveitar. Representa muita coisa, muita devoção, e pronto, lembro-me que isto há 55 anos, era eu pequenino, mas recordo-me que se fosse hoje, aquilo era, pronto, toda a gente rezava, isto é, pessoas são muito religiosas aqui no Norte, principalmente em Montalegre. Mas pronto, não sei se atualmente ainda é a mesma coisa, mas não deve ser, talvez, penso eu. Como era pequenino, recordo-me mal, a pena ver a gente toda agitada, e mais nada, recordo-me dessas imagens, cantos, muitos cantos, muitos versos, muita gente de todos os lados, vinha de todas as aldeias, de todas as aldeias vinha gente. Lá faz prazer, é vencer a menos, espero que daqui a 55 horas esteja outra vez presente. Na voz da organização diocesana, o padre Libório explicou o porquê desta iniciativa. Uma iniciativa nacional, ou seja, foi proposta à Conferência Episcopal Portuguesa, que, para preparar o centenário das aparições, que fosse feita uma peregrinação nacional, e cada diocese escolheu 15 dias. Ou seja, agora nós estamos a receber, recebemos no domingo de Viana do Castelo, estamos a receber na nossa diocese, e eu, no domingo, dia 12 de julho, entregarei à diocese de Bragança. Ou seja, passa a diocese em diocese, numa peregrinação nacional. Claro que não é a imagem que nós vemos no santuário, é a primeira imagem peregrina, mas que também foi feita segundo as indicações da Irmã Lúcia. Referiu ainda em que consiste esta peregrinação da Virgem Maria pelo país. Esta visita da imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima consiste na preparação do santuário para o centenário das aparições de 2017. Também para o cinquentenário, em 1954, foi feita a mesma iniciativa. Nossa Senhora foi uma imagem que também, segundo a descrita, esta imagem também foi feita segundo as indicações da Irmã Lúcia, e que percorreu também as dioceses de Vila Real. E está-se a repetir a iniciativa 50 anos depois, para preparar o centenário das aparições. Por isso é que cada diocese portuguesa receberá, em 15 dias, a imagem de Nossa Senhora de Rosário de Fátima. Neste caso, a imagem peregrina, que é a primeira imagem peregrina feita pelo santuário. Por isso tem um valor estimável, que foi vencido em 1947. E por isso esta iniciativa foi, de acordo com os senhores bispos, foi proposto pelo santuário que, para preparar o grande acontecimento de Fátima, 2017, fosse feita uma peregrinação nacional. E isso que está a acontecer, e que se aconteceu ontem e hoje aqui no Barroso. Em princípio virá, e acho que já está confirmado, que virá o Papa Francisco, a Fátima, mas é para preparar este grande acontecimento da mensagem de Fátima, preparar o centenário das aparições, com tudo aquilo que foi referido, com a perspectiva da oração e conversão. E para que esta iniciativa, para que a maior parte das pessoas possa ter parte nesta iniciativa, isso então é como uma festa, programa-se sempre antes. Há sempre um espaço de preparação, para depois haver a festa propriamente dita. E é aí que está a acontecer. A Igreja propôs que a Virgem Maria saísse, e mais simbolicamente esta imagem, que foi feita também, segundo a que já referi, segundo as indicações da Irmã Lúcia. Ou seja, tem um valor muito estimado para os fiéis, mas também é uma, podemos dizer que é uma das imagens mais parecidas, ou seja, com aquilo que Lúcia viu em Fátima. O Arcipreste de Montalagre, grato com esta passagem da Virgem Maria por Terras de Barroso, realçou a importância destes momentos para a chama da fé cristã, mostrando-se assim os intervenientes satisfeitos como decorreu esta pregrinação. Estes dois dias nós tentávamos não concentrar tudo no único lugar. Houve alguns conselhos que eu sei que na sede do conselho fizeram tudo, mas nós resolvemos porque temos muita gente idosa, porque temos também alguma gente que não se desloca, e como ela também andava a peregrinar, portanto fazia todo o sentido que andasse em vários lugares. Começou em Vila de Perdizes, na Senhora da Saúde, onde também foram convidados os cristãos galegos, do outro lado, raianos, digamos assim, depois veio para Montalegre, onde fizemos celebrações centrais, onde celebramos a Eucaristia, fizemos a processão de belas, a adoração ao Santíssimo Sacramento, e concluímos agora de manhã com a missa, com a presença dos idosos e dos doentes, e com a consagração das crianças e dos jovens, e agora vai continuar em direção a São Vicente, depois de São Vicente vai para Vila da Ponte, de Vila da Ponte vai para Venda Nova, de Venda Nova para Borralha, vai concluir esta nossa visita ao Conselho de Montalegre, em salto, com a adoração ao Santíssimo, indo depois para o Conselho Vizinho de Boticas, por volta das quatro e meia da tarde. Há uma grande influência de fiéis, nota-se que Maria Santíssima e Nossa Senhora tem desperta nos corações das pessoas e ainda grande amor, grande paixão e mais grande devoção. E vê-se sempre, claro que estamos numa zona com pouca gente, mas todas as pessoas participam e gostam de participar e gostam de deitar flores, rezar, estar junto da Virgem Maria, ou seja, é um sinal de fé, um sinal de que Maria ainda continua a alegrar o coração humano. Esta passagem foi o que nós esperávamos, foi com a participação de muita gente, tivemos dois dias, um sobre a noite e outro de manhã, de alegria, de festa, de convívio, e o povo arrozão, como esperávamos, veio ao encontro de Maria, visto que Maria Nossa Senhora, sabemos muito bem, que aqui mesmo nas nossas terras do Barroso, tem grande devoção e grande aceitação dentro do povo de Deus. Por isso só temos que nos alegrar que passámos dois dias bonitos de festa, de fortalecimento da fé, de revitalização das nossas comunidades cristãs também, isso é que é importante, e é com esse fim maior que Maria veio até nós, para revitalizar, reavivar a fé e a esperança do povo de Deus nesta terra do interior. Correu tudo muito bem, satisfeito sobretudo porque serviu com o fim de fortalecer a fé e a esperança das pessoas. A nossa fé também precisa muitas vezes destes momentos, momentos também de multidão, de nos encontrarmos uns com os outros, de partilharmos um bocadinho mais uns com os outros, e Nossa Senhora veio-nos trazer isso também, e que nós sabemos aproveitar muito bem, só temos que estar felizes, correu tudo muito bem. O Conselho de Montalagre, depois de mais de 60 anos, recebeu mais uma vez a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A Virgem Maria, em peregrinação pelo país, esteve dois dias no Conselho de Montalagre, com cerimónias religiosas, a marcarem esta passagem histórica, de uma imagem tão querida, no sonho dos crentes católicos. O Conselho de Montalagre, de uma imagem tão querida, e a imagem outlook, benim olhos muito bem, é a imagem e a imagem tão querida, neste último clamor. O meu prece final ao deixar-vos-me de Deus Viva sempre em mim este grito imortal Ó Fátima, ó Deus, diz em mim Ó Fátima, ó Deus, diz em mim Ó Fátima, ó Deus, diz em mim